Ô moço Pois não, senhorita Deixa eu te perguntar, você não sabe quem mora nessa casa aqui, não? É que eu tô com uma encomenda pra fazer a senhora Eduardo Você conhece ele? Ah, sou eu, pode me entregar Não, moço, tô falando sério Você, você tá querendo me roubar, né? Por que que eu faria isso, moço? Tô falando pra você, sou eu, eu moro aqui Dá a entrega pra mim Não, moço, olha pra você Pelo amor de Deus, você é um mendigo Isso aqui é uma entrega super cara, você não conhece ele, não? Mas eu tô te falando Que sou eu, moço, entrega um negócio pra mim Sou eu que moro aqui, eu que sou o Eduardo Ai, moço, tá chovendo, pelo amor de Deus Você quer passar a perna em mim Eu vou lhe perguntar pra aquela moça, pode deixar? Moço, licença, posso te fazer uma pergunta? Oi, claro, pode falar Moço, você tem uma entrega pra fazer pro senhor Eduardo Tá dizendo que é nesse endereço aqui, você o conhece? Claro, conheço sim, o Eduardo tá ali, ó É aquele que tá mexendo no lixo e ele mora aqui Moço, esse produto aqui que eu quero entregar é caríssimo Eu não posso entregar pra pessoa errada Você tá mentindo, não é aquele moço ali não Pelo amor de Deus Moça, eu moro aqui já tem muitos anos Ele é meu vizinho desde sempre Agora, se você não quer acreditar, eu não posso fazer nada Eu não sei por que que ele tá vestido daquela forma Mas é ele Ai, moço, eu não acredito em você nem nele E, ó, vou voltar pra minha empresa que eu ganho mais Oi, vizinho Oi, vizinho, tudo bom? Oi, vizinho, aquela moça tinha uma entrega pra você Ela não quis te entregar, não? Pois é, eu falei que era eu Ela ficou me julgando e foi embora Mas que louca, hein? Só porque você tá vestido desse jeito Ela não quis te fazer entrega? Pois é, vizinho, hoje em dia as pessoas Julgo o livro pela capa, né? Infelizmente É assim É, mas não liga pra isso, não Qualquer coisa eu tô aqui, tá? Tchau, vizinho Pois é, o mundo que a gente vive Só porque eu tô vestido dessa maneira A moça não quis fazer entrega, porque é minha Senhor Michel, a gente tem que conversar com você Ó, Salana, calma, porque tá tão doloroso assim Senta aqui, vamos conversar Nossa, o Michel tá chovendo O endereço da sua operação tava toda errada Fica olhando há um tempo, não achei ninguém Mas, como assim, Alana? Eu te passei o endereço certo Você tem certeza que foi no lugar que eu te passei o endereço? Fiz, eu fiz tudo certinho Eu fui lá, olhei o endereço Tinha um parador de rua lá E ele falou que era ele o dono da casa E que a encomenda era pra ele Mas eu não acreditei lá, ele tava todo sujo Mas, assim, você perguntou pra ele Se ele era o dono do imóvel Se ele era o destinatário Você confirmou com ele isso? Sim, ele confirmou várias vezes que era ele Mas como que eu acreditar na ele? Todo sujo, fedendo, mexendo em lixo Mas você perguntou pra alguém que tava lá perto da região Você não pode julgar o livro apenas pela capa, né? Olha, Alana, eu acho que você está equivocada E eu vou te falar o seguinte Eu quero que você volte lá e faça essa entrega Ah, não, não vou voltar lá não Sério, já me estressei demais E eu não vou colocar a mão na reta Por causa do morador de rua Olha, Alana, você tem que seguir as regras da empresa E se você não for, infelizmente Eu vou ter que tomar outras providências Ai, tá bom, sabe? Alô? Oi, dona Carla Sim, a gente tá fazendo entrega hoje A gente tava na correria aqui com alguns problemas Porque faltam alguns entregadores Mas dá pra te atender, sim Mas seria muito bom se a senhora pudesse aguardar alguns minutos Porque eu tenho que fazer uma entrega aqui Mas assim que eu terminar, eu posso fazer a sua Enfim, temos vários desses no estoque Daqueles que a senhora sempre pede Pois é, dona Carla Mas qual produto a senhora quer? De primeira linha ou de segunda linha? Ah, não, beleza, então E eu nem sou entregadora Mas a gente tá tão corrida E tô tendo que entregar alguns produtos Ok, então, dona Carla Só espera eu terminar de fazer a sua entrega Que eu já já passo aí na sua casa Tchau Ai, meu Deus Cadê aquele mendigo safado? Eu linda desse jeito Saindo na chuva Pra fazer entrega Pra esse tipo de gente Nem tô aqui Daí foi dormir em outro lugar Quer saber? Eu vou vender esses produtos Pra outros clientes Eu vou pegar o dinheiro E ficar pra mim mesmo E falo pro patrão Que eu entreguei pra ele É Oi, moço Que bom? Oi, moço Você conhece o Eduardo? Tem uma entrega aqui Pra fazer pra ele É, moço Sou eu mesmo Ai, moço Ainda bem que eu te encontrei Tô aqui desde cedo te procurando Tinha um morador de rua ali Catando lixo Dizendo que era você Mas eu não acreditei, né? Pois é, né, moço Como que uma roupa Muda a opinião das pessoas, né? Era eu que tava ali de mendigo Que você não tá reconhecendo, não? Como assim? Era você? O cara tava todo sujo Imundo Eu não ia entregar pra ele, né? Então, moço Deixa eu me apresentar pra você Meu nome é Eduardo Matheus Eu sou o dono da empresa Que você trabalha Que? Não é possível Como assim você é o dono Da empresa que eu trabalho? É, moço Eu sou o dono da empresa Que você trabalha Eu tava fazendo um teste social Com os meus funcionários E você, pelo visto Foi reprovada, né? Mas como assim? Isso é um absurdo Eu sou vendedora Naquela empresa há anos E eu ainda faço entrega Às vezes Eu sou a melhor de lá Você só não é melhor Em tratar as pessoas bem, né? Você é ótima Em julgar as pessoas Pelo visto Mas isso não existe Isso é fora de constitação Como que eu ia entregar Um produto pro morador de rua? Que tipo de teste é esse? Isso é um teste de humildade, né? Coisa que você não tem E ó Pode ir pra sua casa Que você tá demitida Como assim, demitida? Não é justo você fazer isso comigo? E os meus resultados na empresa? Eu ajudo essa empresa há anos Ajudava Os seus méritos Pode guardar pra você E você pode se retirar Da minha empresa Que a gente não trabalha Com pessoa desumilde E muito menos Com pessoa que julga As outras pessoas Só pela roupa Pela vestimenta Quer saber? Isso não serve pra mim Eu que presto demissão Dessa empresa Ah, essa empresinha De quinta categoria Não tá na minha altura Acho algo bem melhor que isso Mas e você? O que faria no meu lugar? Você demitiria ela também? Hein?